Com muita satisfação, concluímos nesta tarde o primeiro seminário de autogestão em saúde dos fundos de pensão que administram plano de saúde. Foi um dia extremamente produtivo e, sobretudo, um dia em que foi possível a gente refletir e discutir os problemas que são comuns nas autogestão em saúde. Aqui tivemos a presença do órgão regulador, aqui tivemos a presença dos diversos atores que cuidam de saúde suplementar no Brasil. A importância deste evento é, sobretudo, a gente chamar a atenção para a questão daquelas pessoas que têm idade mais avançada, portanto, os mais prejudicados. Porque, com a idade mais avançada, utilizam mais médicos, mais o plano de saúde, consequentemente, a gente assiste um aumento no valor da contribuição, mesmo que os planos não queiram, mas são obrigados. E também, em função do aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, a tecnologia ajudou muito para que as pessoas vivessem mais, mas, lamentavelmente, isto tem um preço e esse preço acaba aparecendo nos cálculos atuariais e, consequentemente, nas contribuições de cada um de nós para o plano de saúde. O importante de tudo isso é que a gente teve a oportunidade, neste dia, de refletir sobre esse assunto e buscarmos parceria para que possamos reduzir custo e aumentar a escala. Muito obrigado a todos os que participaram, palestrantes, moderadores, participantes, equipe da Abrap e da Unia Abrap, também aquelas pessoas que estão aqui para comunicar, para levar informação a todas as pessoas, que é a TV Abrap, a revista Abrap, entre outros veículos de comunicação.